Seu Zé, sou eu, André do 112. Oi, 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 quem? 112? Alô, é pro seu André. O André não tá. Ele não tá? Mas é que aqui embaixo tem um menino que quer falar com ele. Então, então tá bom. Olha, o seu André não está. Não, sou eu, André, do 112. Abre logo tá, choveu nos cântanos. Eu não estou autorizado a abrir a porta quando a pessoa quer falar com alguém e alguém não está. Quer falar com outra pessoa, André não está. Tá bom, tá bom, fala com a dona Valéria então. Só um minutinho que eu vou avisar a mãe dele então. Não é a mãe dele, é minha. Olha, a dona Valéria não está, eu lembrei. A dona Valéria saiu com o carro. Eu não quero falar com ninguém, eu quero entrar, eu moro aqui. Me chama qualquer pessoa que esteja em casa. Qual é o apartamento mesmo? 112. Olha, eu vi que o seu André saiu. Eu saí, voltei e agora quero entrar de novo.